A Prefeitura de Itapevi realiza de 5 a 8 de julho a campanha municipal de doação de sangue, que acontece na cidade desde 2018. Em parceria com o grupo HEMO, a campanha pretende arrecadar 500 bolsos de sangue em ação realizada no hall da Prefeitura, e que reúne centenas de voluntários previamente cadastrados e agendados. Mais que um gesto de cidadania, a iniciativa é um ato de amor, que ajuda a salvar vidas.